É isso aí, falaram que hoje tinha tempestade, maremoto, trovoada, aí Não vamos pescar lulinha não, dia 21 do 9 E só lembrando, pra não perder o costume, amanhã é feriado, hein? Feriado do dia do temporal, ó, tá vendo? Uma lulinha aqui, né? Outra lulinha aqui Essa aqui é do amigo Davis Outra lulinha aqui no gelo E tem um balde aqui E mais dois saquinhos aqui Quem não veio, não posso fazer nada Olha os homens aí, bora? Tá grosso? Cadê o temporal? Cadê o quê? Cadê o temporal? Fala pra gente, ó, chuva de água salgada Chuva de água salgada Foi de lula É, 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 é Tá lindo É, 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 é